Um ótimo Mundial, arrebentou no jogo, em todos os jogos, contra o Brasil jogou muito bem. Igor, goleiro do Japão também. Douglas Jr. Douglas. Olha o chute perigoso. Goooooooool do São Paulo! Referência do basquete de Mogi. Tá aqui na equipe de São Paulo agora. O Matheus jogou na área, é para fazer! Goooooool! 1x1, sai jogando na boa o São Paulo. Na conta carga, Michel, abriu o jogado, é só fazer! Goooooool! Mais uma vez, Gabriel Lima! Olha a pancada, golaço! Goooooool! Laço do Michel! 56 segundos. Taboã, todo ataque, bola na área, golaço! Goooooool! Goooooool! Ocher! Oroz do Michel! An!!! Goooooool! Oroz do Michel! Obrigado.